Aleluia, tome sua Bíblia em sua mão e vamos ler um texto das Escrituras, vamos ler dois textos, um está em Lucas capítulo 11 e 23 e outro Lucas 22 e 54, Lucas 11 e 23 nos diz o seguinte, quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha, quem falou isso, quem falou essas palavras irmão, lembra? Jesus falou essas palavras, Jesus falou, vamos dizer juntos? Eu vou dizer, você repete, quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha. 22 e 54 de Lucas diz a Bíblia em 22 e 54 de Lucas, então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, seguia-o de longe. Amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nessa noite traga sobre nós esta palavra. Hoje eu quero falar sobre não há neutralidade no reino de Deus, não tem posicionamento neutro, não tem como eu dizer, não tem bacia para lavar as mãos, não quero me envolver nessa questão, me deixa de fora, me deixa de lado. eu quero, durante esses dias que nós estaremos aqui, diversos temas relacionados a posicionamento estarão sendo pregados. Cada dia um tema diferente relacionado a posicionamento. E eu tenho certeza que serão 12 dias de um alinhamento de Deus para a nossa vida, nos chamando para uma responsabilidade, nos chamando para um compromisso espiritual no reino, nos chamando para um compromisso diante de Deus. Levante a sua mão para o céu comigo. Pai, nós te adoramos nesta hora, pela vida de cada um dos nossos irmãos que vieram ao templo nessa noite. Ó Espírito Santo, somos dependentes de ti, precisamos de ti. Estamos nesses 12 dias que inicias-se hoje, congregados aqui na tua presença, Senhor. Não para demonstrar espiritualidade, não para demonstrar que somos mais do que alguém, mas para demonstrar o quanto somos dependentes de ti. São dias de dependência, são dias de declarar a nossa dependência, são dias para declarar nossas fragilidades, são dias, Senhor, para nós nos apresentarmos diante de ti, o Senhor deste ano, o Senhor de todos os anos, para trás e para frente. Querido Senhor, fala conosco nesta noite, por tua palavra, como estás falando desde o início dessa reunião. Toma, Senhor, completamente a liderança desta palavra, desta mensagem revelada e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos. Aleluia. Meus irmãos, posicionamento é a ação de posicionar-se em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude que demonstre de que lado eu estou. Tomar uma posição que literalmente ela demonstre que eu tenho um partido político, não, um partido espiritual, que eu sou alguém em Deus. Posicionar-se também me coloca numa posição geográfica, me coloca em um lugar, porque posicionamento também é um lugar geográfico. Se alguém fizer uma pergunta para mim ou para você, por exemplo, onde você está, você tem que responder geograficamente qual a sua posição. Hoje, inclusive, você tem como mandar sua localização, sua posição geográfica. Lá tem um número que sai, tem um número, se não tem um endereço fixo naquele lugar, dá coordenadas. Estas coordenadas, se você for lá no mapa, você vai pela linha horizontal e vertical, aqueles números que existem ali no GPS, eles te colocam, se você colocar aqueles números, ele te coloca exatamente onde você está pelo mapa. Se você não tiver um GPS, você coloca pelo mapa aqueles números e ele coloca exatamente onde você está. Se fizer uma pergunta onde você está, você tem que responder geograficamente onde você está. Mas se fizer uma pergunta onde você está em Deus, também tem que responder. Que lugar eu estou em Deus? Qual é o meu posicionamento? Qual a minha posição no sentido espiritual? E eu quero dizer aos irmãos que vou começar falando sobre a neutralidade. Sabe por que razão? É o ponto mais fácil. É a resposta mais fácil a se dar. É a posição mais fácil para se tornar, para se tomar. É a posição mais confortável, menos arriscada. E é a mais escolhida, na verdade, a posição da neutralidade. Quem é neutro não precisa opinar. Quem é neutro apenas diz, ah, para mim. Não tenho nada a dizer. Quem é neutro, ele está a uma distância tão segura, que ele se for chamado para testemunhar, ele vai dizer, olha, eu olhei, mas não vi o rosto. Não deu para ver a cor da roupa. Ele estava a uma distância segura para ficar em uma posição confortável e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. E meus irmãos, esta tem sido uma posição fácil para os dias em que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender, as declarações de Jesus nesse texto, elas vêm justamente diante de uma palavra da religião do seu tempo. Tu expulsas demônios pelos dedos de Beuzebú. Tu és um associado. Tu não trabalhas em nome de Deus. E daí Jesus faz uma declaração dizendo que havia um valente que dominava uma casa. E ele disse, vindo mais valente do que ele, o amarrou, manietou, tirou tudo que ele tinha, tirou todos os despojos e o deixou amarrado. E é interessante que essa casa, após ser livre desta força espiritual que estava nela, Jesus declara o seguinte, que ela continuar dessa forma vai depender do posicionamento dela, de que posição ela vai tomar. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isto. Mas irmãos, no sentido humano da vida, tem como ficar em uma posição neutra? No sentido humano? Tem. Tem como você ficar neutro e não se envolver? Ficar de longe como Pedro? E dizer, ferveu o negócio? Eu prefiro dizer que não sei quem é e não conheço. E é interessante que a posição neutra de Pedro, de dizer não não sei quem é e não conheço. A posição que ele colocava em uma situação confortável foi profetizada por Jesus. Foi declarada anteriormente. E é interessante que Jesus toma a posição neutra de Pedro e chama ele de não converso. Ou seja, Pedro, essa é uma posição de quem não se converteu ainda. Então, irmãos, mesmo que você, mesmo que a pessoa não se converteu ainda, ele não é neutro. Porque quem não se converteu ainda já assumiu uma posição, já está em uma posição. E nós vamos ver aqui o quanto Deus deseja que nós nos posicionemos, irmãos. Eu achei lindo aqui o testemunho que o pastor Gilson contou. Deus sabe do que você precisa? Sabe ou não sabe? Quantos aqui? Deus sabe ou não sabe? Sabe? Claro que Deus sabe. Será que quando Jesus perguntava para os cegos, para os leprosos e dizia, o que queres que eu te faça? Jesus estava olhando o olho do camarada, estava vendo que era cego. Estava vendo pela sua posição onde ele estava. Estava lá, pedindo esmolas, na rua, na principal avenida de Jericó. Jesus sabia, mas Jesus precisava perguntar por que razão, para ver qual o posicionamento. Esta irmã ali, ela poderia ter ido para o hospital, ter feito a cirurgia, mas um dia antes, ela tomou uma posição no mundo espiritual, fazendo um desafio diante de Deus. Eu falei aqui, no dia da virada do ano, que alguém pode pensar, pastor, mas isso não dá certo para todos. Irmãos, experiências com Deus são individuais, irmãos. São individuais. Você pode conhecer pessoas frustradas, que pediram, não receberam, o que buscaram, não encontraram, o que bateram e não se abriu. Mas você não conhece a fundo a vida de ninguém. Ninguém conhece a fundo a vida de ninguém. E eu quero dizer a você, meu irmão, se a minha Bíblia diz que quem pede, recebe, que quem bate, se abre, que quem busca, acha, eu creio que quem bate, se abre, quem busca, encontra e quem pede, recebe. Aleluia. Queridos, Jesus tem uma opinião sobre a neutralidade, que é uma opinião forte, é uma opinião que vai mexer conosco. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim, Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Queridos, posicionar-se confortavelmente, essa questão da mornidão, é uma posição, de certa forma, confortável, porque o morno não precisa de ajuda, porque ele declara isso, mas o mundo espiritual sabe como ele se encontra, como está a sua situação. Em Apocalipse 3, versículo 15, que eu li, Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem pode não ser nem uma coisa e nem outra? Como que eu posso não ser frio e nem quente no sentido espiritual? A mornidão não existe, irmãos. Não existe mornidão, era isso que Jesus estava declarando, comigo não tem ninguém morno, comigo, você é quente e eu te uso, você é frio e eu te resgato, amém? Se você é morno, se você é quente, ele te usa, ele coloca nas suas mãos um compromisso, ele coloca nas suas mãos algo para você fazer no reino, porque quem está a ponto de abolição, a ponto de ferver a sua água, que está fervendo em Deus, não tem mais nada a acontecer, senão o Senhor o enviar. O Senhor o envia, ele coloca a igreja no cenáculo, quando ela ferve, ele envia a igreja. E eu quero dizer a você, se você está fervendo, Deus quer te enviar a algum lugar, Deus quer te enviar a algum compromisso espiritual, Deus quer te usar em algum ponto dessa cidade, se você é frio, ele quer resgatar você, trazer de volta, dizer, filho, vem para perto, eu quero te encher, te renovar, te restaurar, mas se você é morno, aí você não é nenhuma coisa, e nem outra, aí você vive de uma forma, em que o Senhor declara sobre essa situação, a cidade de Laodiceia, ela ficava em um ponto muito estratégico, eu estive, eu estive em Laodiceia, onde tinha, foram restauradas as ruínas da igreja, onde foram declaradas essas palavras, e o guia que estava conosco, Laodiceia não era somente um lugar onde se tratava oftalmologia, era um lugar de cura, era um lugar onde as pessoas iam de todos os lugares, com as mais diversas doenças, doenças para serem tratadas naquele lugar, e o guia disse o seguinte, era uma farsa, tão grande que Laodiceia era um lugar de cura, que foram encontrados cemitérios secretos, de pessoas que iam se tratar, e nunca mais saíram de lá, nunca mais foram embora, morreram lá, e essa igreja estava nesse ambiente, irmãos, nesse ambiente onde os melhores médicos estavam ali, onde havia os colírios mágicos para curar da cegueira, onde havia tantas coisas acontecendo, a riqueza, ela fluía naquela cidade, então declarar no meio daquilo tudo, tomar um posicionamento e dizer, Jesus cura, quando os melhores médicos estavam ali, e da história vai dizer, que aquela cidade não era uma cidade, de todas as soluções, e eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, existe um Deus, irmãos, que Ele é capaz de caminhar com você, nos momentos difíceis, nos momentos bons, de estar conosco, por essa razão, se posicionar em relação a Deus é necessário, existe uma pressão ao nosso redor, que quer nos forçar a não nos posicionarmos, queridos, olhe bem, a neutralidade é uma posição confortável, por nunca me colocar em confronto, com esse sistema mundano, porque eu posso estar no meio, sendo luz, que não clareia, que apenas decora, que apenas enfeita, em João 3,20 a Bíblia diz, porque todo aquele, que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras, não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras, sejam manifestas, porque são feitas em Deus, Jesus estava fazendo uma declaração, a respeito das pessoas que vinham a Ele, quem vem a mim, as suas obras começam a aparecer, se são ruins ou se são boas, vão se manifestar, mas Jesus, não estava declarando apenas sobre Ele, estava declarando sobre a continuação, dessa obra através da igreja, porque Ele disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, então Ele estava dizendo, a minha igreja manifestará também, tudo o que é ruim, tudo o que é mal, tudo o que é bom, se manifestará através da minha igreja, quem entra pelas portas da igreja, e começa a frequentar a igreja, ele está com vontade de mudar, ele tem desejos de mudanças, e cada culto que ele participa, e cada mensagem que ele recebe, e cada palavra profética que é ecoada nesse lugar, dentro dele existe algo que se manifesta dizendo, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu estou aquém do propósito de Deus, o que aconteceu com a casa de Zaqueu, Jesus dormiu uma noite na casa de Zaqueu, deixa eu falar aos irmãos, você acha que Zaqueu não tinha consciência, de tudo o que fazia de errado, é claro que Zaqueu tinha consciência, mas a luz entrou na sua casa, quando a luz entrou na casa de Zaqueu irmãos, Zaqueu começou a lembrar de todos os seus erros, de todas as suas falhas, a luz vem trazendo tudo, a luz vem manifestando tudo, e quando Zaqueu começa a enxergar tudo que ele havia feito de errado, ele vai até onde Jesus estava, e diz Senhor, eu quero tomar uma posição, eu quero me posicionar com relação a tudo que eu fiz de errado, eu quero consertar essas coisas, eu quero me posicionar, eu quero ser um homem diferente Senhor, e eu quero dizer a você meu irmão, quanto mais perto você chegar de Jesus, mais mudanças você vai desejar, agora onde está nós nisso tudo pastor? Irmãos, se eu frequento o ambiente, se eu trabalho numa empresa, tinha rolo naquele setor, até eu chegar, quando eu cheguei o rolo acabou irmão, tinha trapaça até eu chegar, as trapaças que passavam por alguém, e que você tomou o lugar dessa pessoa, elas não vão mais fluir, porque as trapaças vão acabar em você, vão morrer em você, vão ser destruídas em você, sabe por que razão? porque você é alguém que representa o reino, que representa Cristo, eu me lembro, eu conheci, alguém muitos anos atrás, que ele era, da aeronáutica, e eu fui pregar em Brasília, e esse irmão, conseguiu depois um voo para eu vir embora, eu tinha ido de ônibus, e ele conseguiu um voo, e daí nós estávamos conversando, ele deu um testemunho, dizendo que, lá, ele foi chamado para ocupar um cargo na tesouraria, e quando ele foi ocupar aquele cargo na tesouraria, alguém declarou para ele, dizendo, que precisava de alguns, algumas notas, superfaturadas, e foi falando, e foi conversando, como é que funcionava o sistema, e ele foi ouvindo, ali parado na frente do seu superior, e quando ele ouviu toda aquela conversa, ele virou para o seu superior, e disse, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso, mas por que não? Porque eu sirvo um Deus, que não aceita, que eu faça isso, o comandante olhou para ele, não disse mais nenhuma palavra, ele não foi posto para a rua, ele continuou naquele cargo, aí ele não sabe até hoje, se ele estava sendo testado, para ver se era fiel, ou se realmente estava sendo tentado, a fazer aquilo, eu só sei de uma coisa irmão, quando a gente se posiciona, pode que dê certo, pode, mas pode que dê errado, pode que você seja promovido, pode, mas pode que você vá para a rua, pode que você seja demitido, por causa do seu posicionamento, quem foi que disse, que posicionamento, me leva, a colher, só coisas boas, não senhores, as vezes posicionamento, me leva a perder meu emprego, me leva a ser posto para a rua, a perder minha provisão, ou seja, minha posição, que eu iria receber, a minha próxima promoção, talvez perdi, não importa o que você perdeu, mas importa o que você ganhou, diante de Deus, posição irmãos, e eu quero dizer a vocês, vivemos tempos difíceis, ser cristão, alguns anos atrás, era sinônimo de integridade, era sinônimo de, lisura, de verdade, não precisava apresentar muitos documentos, se você dissesse que era crente, se é crente, beleza, já basta, mas eu quero dizer a você, nós não podemos permitir, que o nome, de Cristo, chegue a blasfemar de nós, na empresa onde você trabalha, seja o melhor, se posicione, no cargo que você ocupa, seja o mais brilhante, glorifique a Deus naquele lugar, não seja o pior funcionário, não seja o pior aluno, não seja o pior esposo, a pior esposa, não seja o pior filho, se posicione, diga Senhor, eu quero te glorificar na minha vida, eu quero te glorificar, no meu dia a dia, no meu testemunho, lá naquela empresa, eu vou render, porque sou crente, eu vou testemunhar do teu nome, as pessoas vão olhar para mim, e vão dizer, é verdade, ele é crente mesmo, o testemunho dele, fala alto, queridos irmãos, posicionar-se, gera às vezes desconforto, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, pois diz, estou rico, e abastecido, e não preciso de coisa alguma, irmãos, quem foi que disse, que Deus é um Deus de coisas, quem foi que colocou, na cabeça das pessoas, que Deus é um Deus de coisas, eu estou aqui por causa de coisas, não irmãos, estamos aqui por causa do reino, coisas são acrescentadas, por causa da busca ao reino, eu não posso inverter isto, buscar as coisas misturadas com o reino, não, busque o reino puro, busque o reino só, como diz o louvor, não olhe para as mãos dele, para o que ele pode dar, mas olhe para os olhos dele, para o rosto dele, as mãos dele, não importa, importa é a presença dele, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas, serão acrescentadas, serão, queridos, interessante nós pararmos, para pensar, que nós, estamos vivendo tempos, complexos, difíceis, o que Jesus, escolheria, para estas pessoas, Jesus usa uma expressão, e ele diz assim, quem dera, fosses frio, ou quente, quem dera aqui, vem, do grego, oxalá, tomara, onde alguém deseja, que algo, que não aconteceu, tivesse acontecido, ou que algo, que provavelmente, não será feito, tivesse, sido feito, ele está dizendo assim, eu preferiria, que você nunca, tivesse me conhecido, do que conhecido, virado morno, eu preferia, que você não tivesse, convertido, Jesus está fazendo, e eu tivesse hoje, que te salvar, para nós começarmos, a caminhar juntos, do que você, caminhar comigo junto, e deixar esfriar em você, deixar amornar em você, um comodismo tremendo, que tanto faz, eu estou no culto, eu adoro, ou não adoro, tanto faz, eu dou glória a Deus, ou não dou, tanto faz, eu canto, eu posso passar o culto todo, com a minha boca fechada, não faz diferença, se eu passar o culto todo, se eu levantar a mão uma vez, não faz diferença, eu posso passar, por gente necessitada, que vai se matar amanhã, e a palavra minha, faria a salvação dele acontecer, mas eu não vou falar, eu vou me calar, e pronto, Jesus estava dizendo, não, eu não posso aceitar, que você seja assim, eu preferia, que você fosse frio, nunca tivesse conhecido, que a nossa história, estivesse começando hoje, era isso que eu preferia, do que eu estar lidando, com alguém morno, o morno não se humilha, irmãos, o morno não reconhece, sua condição, o morno não reconhece, que é carente, o morno não reconhece, que é necessitado, é dura essa palavra, mas é verdade, irmãos, ele vai, talvez para o inferno, falando em línguas, talvez ele vai para o inferno, com a carteira de membro, de uma igreja, mas isso não é suficiente, não é suficiente, eu frequentar uma igreja, eu preciso ter o meu nome, escrito no livro da vida, quando os discípulos, chegaram alegres, porque tinham expulsado demônios, curado enfermos, e a alegria deles, era tão grande, parece que Jesus, joga um balde de água fria, Jesus disse, não os alegrais por isso, antes, antes disso, averiguem, olhem, se o nome de vocês, está escrito no céu, porque é de lá, que tudo começa, a minha observação diária, não é se eu expulsei ou não, se eu curei ou não, a minha observação diária é, meu nome está escrito no céu, eu estou bem espiritualmente, eu estou em comunhão com meu Deus, o resto é consequência, meu irmão, eu quero dizer a você, tudo o que vai acontecer esse ano, terá a ver com a sua comunhão com Deus, terá a ver com o seu posicionamento espiritual, quantos estão comigo nessa reunião, e podem adorar e glorificar ao Senhor, queridos, Jesus, cada posição, nos coloca em um tipo de situação, quente, ele nos usa, frio, ele nos salva, morno, ele nos vomita, e eu preciso escolher isto, em que posição eu quero estar, quando nós olhamos para a neutralidade, dita de Lucas 11, 23, quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha, nem todo posicionamento, precisa ter confirmação, nem todo posicionamento, eu preciso dizer, que eu me posicionei, tem uma historinha que eles contam, daquele muro, que o cara subiu no muro, está lá, sobre o muro, e de um lado está o adversário, quieto, e do outro está Jesus, dizendo, vem, pula rapaz, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e o inimigo está lá quieto, e de repente ele olha, por que você não fala nada, para eu pular para o teu lado, não, porque quem está no muro, já está do meu lado, quem está no muro, já se posicionou, já tomou uma posição, no reino, não há neutralidade, no reino irmãos, nós somos, ou não somos, no reino, eu sou, ou eu não sou, não há opção de neutro, então ele diz, quem não é comigo, andar junto, me identifica, andar junto irmão, me identifica com quem eu ando, a Bíblia Sagrada diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, e é interessante, que quando Pedro declara, para aquelas pessoas no pátio, dizendo, eu não conheço, não sei quem ele é, começou a seguir de longe, Jesus, ele olha, para os discípulos, depois da ressurreição, e diz, vão na minha frente, falem para os discípulos, e falem também a Pedro, para irem a Galileia, porque eu vou encontrar vocês lá, Jesus tira ele do rol dos discípulos, e coloca ele a parte, porque foi ele que declarou, com as suas ações, e com as suas palavras, que não era mais discípulo, porque discípulo anda junto, discípulo está perto, discípulo enfrenta a pressão, discípulo irmãos, ele não se disfarça, ele não anda disfarçado, ele não anda no meio da sociedade disfarçado, onde eu estou, eu me camuflo, eu ando camuflado, ninguém nem percebe, que eu sou crente, vista a camisa do Evangelho, e apareça em todos os lugares, em nome de Jesus, aleluia, não se camufle, nos ambientes, onde você está, não, eu preciso me posicionar, 2022, será um ano de posicionamento, da igreja, haverá testemunho, nas mesas, como disse o pastor Gilson, testemunho, de quem expulsou o demônio, a semana passada, testemunho, de quem orou, e foi curado, em nome de Jesus, nós, precisamos, nos posicionar, e eu estou me colocando, nisto, eu estou me colocando, nesta mesma situação, senão a gente vai virando, um pastor, frio, irmãos, frio, vai virando, só em técnica, vai virando, simplesmente, irmãos, em experiência, porque pregar, 32 anos, pega a experiência, irmão, se você, bobear, você prega, sem orar, se você, bobear, você vem para esse púlpito, sem ter primeiro, se encontrado, face a face, com o Senhor, se você não se cuidar, você vai esfriando, perdendo o dom profético, perdendo a tua relação, com o trono, mas o sangue, de Jesus, tem poder, nós precisamos, nos posicionar, nessa terra, aleluia, aleluia, meus queridos, quem não é comigo, Jesus estava dizendo, já declarou, que é contra mim, irmãos, não existe, essa neutralidade, em Lucas 22, 54, quando Jesus, está declarando, que Pedro, o próprio Lucas, está declarando, que Pedro, começou a seguir, de longe, Jesus disse, Pedro, quem não é comigo, é contra mim, estou te tirando, do rol dos discípulos, depois nós conversamos, mas por enquanto, você está fora, você está fora, Pedro, mas lá, na beira do mar, aleluia, Jesus foi confirmar, deixa eu fazer uma pergunta, ele sabia, o que tinha no coração, do Pedro, sabia ou não? Sabia, né? Sabia, mas eu quero dizer a você, mesmo que ele saiba, o que há no seu coração, ele precisa, da sua declaração, a Bíblia Sagrada, diz que com o coração, por dentro, se crê, para ser justificado, mas com a boca, eu confesso, para ser salvo, eu declaro, quando eu verbalizo, irmãos, porque aqui dentro, o que eu sinto, o que eu penso, o que se passa aqui dentro, não é percebido, no reino espiritual, pelos demônios, não, nem por anjos, não, nem anjos, e nem demônios, sabem, o que eu sinto aqui, o que circula aqui, o que eu estou pensando, eles não sabem, a não ser Deus, é por isso, que Deus está dizendo, eu não quero ser exclusivo, a respeito, das suas declarações internas, eu quero que as suas declarações internas, se tornem públicas, se tornem públicas, publique, para que todos saibam, quem você é, meu Deus, estou sentindo uma coisa, tão boa, nesse lugar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, queridos, quem não é comigo, é contra mim, quem comigo, mas pastor, quem não é com ele, é contra ele, mas eu nunca falei nada contra, o meu silêncio, é falar contra, eu estou num ambiente, onde tudo que Deus espera, é que eu diga, eu posso orar, para aí, para aí, teu desespero, tem solução, Jesus é a solução, eu estou num ambiente, onde só eu posso fazer a diferença, mas eu olho, para aí, eu vou me calar, quando eu me calo, eu me posicionei, eu estou dizendo, que o inimigo, pode prevalecer, naquele ambiente, porque eu não vou me manifestar, irmãos, e daí a gente pensa assim, eu não estou preparado, ninguém está preparado, ninguém, quem nos prepara, ele, ele nos prepara, a sua declaração, irmão, é uma declaração, que vai fazer, toda a diferença, você acha que alguém, está preparado, para ser curado, de um câncer, como a irmã, declarou aqui, declarou para o pastor Gilson, não, ela não estava preparada, não, talvez ela não estava, numa semana de jejum, nem de oração, pelo contrário, ela estava acreditando, na cirurgia, mas de repente, algo se move, dentro dela, ela tinha marcado a cirurgia, ela nunca disse para o médico, que iria ser curada, ela disse para o médico, marca a minha cirurgia, mas de repente, no meio de toda, aquela incredulidade, no sentimento, que o médico ia operar, o Espírito Santo se move, e diz, ora filha, ora, 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 é para acontecer o milagre, ela crê, ora irmão, e o milagre acontece, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, ei, o Espírito se move, e a gente deixa ele nos dirigir, quem comigo não a junta, espalha, pastor, não estou espalhando nada, mas não estou a juntando, se eu não ajunto, eu espalho, tem pessoas, às vezes, que pensa, irmãos, que pensa, que as suas ações, ou que as suas omissões, e é interessante, olhe bem como esse texto é forte, em Tiago 4,17, Aquele que sabe fazer o bem, e não faz o bem, não fez mal nenhum, apenas não fez o bem, aquele que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado, e o pecado faz o que conosco, nos separa, do nosso Deus, você está vendo como esse negócio é sério, meu irmão, você está vendo como a neutralidade é séria, como não existe essa opção, de me calar, de não me envolver, de ficar de fora, de simplesmente dizer, eu só quero ir no culto, eu só quero ir no culto, e ir para casa, quem foi que disse, você tem essa permissão, quem foi que falou, que você só tem essa permissão, de sentar, e de ir para casa, não, você não tem essa opção, o Senhor está te chamando, para coisas maiores, para coisas maiores, Ele quer te envolver, em coisas maiores, Ele quer que você haja, que você se posicione, e eu vou encerrar aqui para orar, meus queridos, decidi, me posicionar, olhe bem, que é interessante, aqui, uma vida neutra, é comparada a uma casa limpa e adornada, sabe, a declaração inicial de Jesus, nos versículos anteriores, ao versículo de número 23, quando chegar em casa você leia, desde lá de cima, do versículo 10 em diante, vai lendo ali, Jesus está declarando, que Ele veio, Ele, Ele é o mais forte, Ele é o mais valente, Ele veio e arrancou o valente, o amarrou, tirou da casa, e libertou aquela casa, aí Jesus continua falando, e diz assim, aquela casa, que eu limpei, que eu libertei, aquele inimigo, que andou por aí, vagando, um dia ele vai lá, espiar aquela casa, que eu, limpei, que eu libertei, e ele fica olhando de longe, aquela casa, e ele começa a ver aquela casa, sem movimento, neutra, basta, eu só, basta, eu só quero ser limpo, eu só quero ser puro, basta, eu só quero ter uma vidinha melhor, não, não tem uma vida melhor, Ele te chamou para enfrentar, Ele chamou você para enfrentar o mal, Ele chamou você para confrontar o pecado, porque não há neutralidade, o inimigo nunca vai desistir de você, e nem de mim, meu irmão, Ele nunca vai desistir, e voltar para essa casa, de habitar essa casa, mas qual é o segredo, pastor? O segredo é posicionamento, Deus não quer que a sua casa, fique toda enfeitadinha, e toda bonitinha, não, pode ter arranhões na parede, não tem problema, foi um movimento, eu fui movimentar o sofá, pastor, e arranhou a parede, não tem problema, se foi uma mudança, que o Senhor determinou, que haja muitas mudanças, que haja arranhões na parede, que haja rasgo nas cortinas, mas que haja movimento, dentro desta casa, que o inimigo olhe de longe, e diga, não vou poder voltar, não vou poder voltar, essa casa não está neutra, essa casa não está neutra, tem movimento nela, tem movimento nela, sim, tem poeira, tem sujeira na frente da porta, entraram com o pé empoeirado, não tem problema, não tem problema, só não pode estar, sem movimento, a nossa casa precisa ter movimento, e eu encerro, eu encerro, para orar nesta noite, declarando irmãos, decidi me posicionar, quando Pedro encontra Jesus, ou antes ainda, quando o galo cantou, tem pessoa que, nem profeta resolve, nem profeta, nem culto, nada, quando a pessoa tem um coração, voltado para Deus, basta um galinho de volta, basta um galinho cantar, tem gente que é sensível irmão, ele se quebranta fácil irmão, aleluia, ele chora fácil, ele se arrepende fácil, ele volta atrás fácil, aquele galo canta, e o Pedro desaba, e chora, e diz, meu Deus, o que que eu fiz Senhor, o que que eu fiz, eu tentei escapar de ti, agora, três dias, até encontrar com Jesus de novo, foram os três dias, mais angustiantes, da vida daquele homem, foram três dias, terríveis, o diabo soprando, na cabeça dele, não tem mais jeito, para ti, não tem mais solução, e o Espírito Santo, dizendo, não, ele falou, que a tua vida, não vai acabar nesse pátio, que a tua vida, vai continuar, ele falou, que quanto te converter, vai avisar teus irmãos, eu quero profetizar, sobre a sua vida, nessa noite, você até pode, que quis ser neutro, mas nesta noite, está profetizado, nessa reunião, que você precisa, se posicionar, porque Deus, quer usar você, eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar, o rabacal abaixando a raia, quando Pedro chega, lá no mar da Galileia, que ele está lá pescando, Jesus chega na beira do mar, manda lançar a rede, para o outro lado, Pedro percebe, que Jesus desce, Jesus está quieto, não fala muita coisa, diz a Bíblia, que eles terminam, a refeição, Jesus chama Pedro, num cantinho, Pedro, preciso saber, como é que vai ficar, qual a tua posição, é a mesma do pátio, a tua posição, é a mesma do pátio, ou você, resolveu, mudar, tu me amas Pedro, tu me amas, mais do que esses, porque era isso, que ele tinha declarado antes, pode que esse te negue, eu não, eu te amo Senhor, então, apacenta o meu rebanho, ministério continua, a chamada continua, tu me amas Pedro, te amo Senhor, então apacenta o meu rebanho, e por último, quando Jesus perguntou, tu me amas Pedro, daí ele, se entristeceu muito, e disse Senhor, tu sabe tudo, tudo, tu sabe tudo, tu sabe quem eu sou agora, aí Jesus disse para ele, Pedro, quando tu era novo, tu ia para onde queria, e ninguém dominava você, mas quando você ficar velho, eles vão pegar você, e vão te levar para onde você não quer, e a Bíblia diz bem claro, Jesus estava declarando, de que morte ele deveria de morrer, Jesus estava dizendo, Pedro, a tua posição vai te levar para a morte, o teu posicionamento, vai levar você a morrer, por minha causa, e o Pedro disse, não tem problema Senhor, eu vou, eu vou cumprir, aquilo que eu fui chamado, para realizar, eu quero nessa noite orar, eu quero orar por pessoas, que estão nessa reunião, que ouviram essa palavra, e você está declarando 2022, será o ano do meu posicionamento, será o ano que eu vou, tomar algumas decisões, aleluia, eu quero convidar você, para sair do seu lugar, será o ano que eu vou, me posicionar, no mundo espiritual, que eu vou me colocar, de um lado, que eu vou declarar, será o ano que eu vou, assumir compromissos, com o meu Deus, que eu não, não vou me conformar, a ficar sentadinho, no meu lugar, não, eu vou fazer alguma coisa, será o ano, de eu aproveitar, aproveitar, as oportunidades, que Deus me der, será o ano, de eu assumir, o papel de sal, da terra, será o ano, da minha luz, brilhar no ambiente, onde eu vivo, e onde eu trabalho, aleluia, eu sinto tão Deus, nesse ambiente, irmãos, eu sinto o Espírito Santo, declarando, a vida que aqui estão, quem foi que disse, que eu já te liberei, diz o Senhor, para você, nessa noite, quem foi que te disse, que eu te liberei, que você está livre, para ir onde quer, e fazer o que quer, a hora que você quer, não, diz o Senhor, para você, nessa noite, o Senhor, não te liberou, você está preso, a Ele, por uma chamada, você está preso, a Ele, por palavras proféticas, aleluia, 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 Tua voz, é a voz profética, homem, mulher, que é questão, aleluia, o meu Deus, Ele tem algo a mais, com a sua vida, Ele tem algo a mais, com você, nós queremos orar, nesse momento, em nome de Jesus, e declarar, sobre a sua vida, em nome de Jesus, que nessa noite, você faça como Pedro, eu te amo Senhor, eu te amo, e a Bíblia Sagrada, diz, que no dia, de Pentecostes, até no dia, de Pentecostes, a igreja, estava quieta, escondida, calada, mas no dia, de Pentecostes, o Espírito, vem, Ele desce, o primeiro, a aparecer, a pôr a cara, na rua, o primeiro, a se arriscar, o primeiro, a abrir a boca, no meio de Jerusalém, que fervia, foi o covarde, Pedro, posicionado, agora, em um dos, apóstolos, mais valentes, de todo o Evangelho, em um apóstolo, gentios, o homem, irmãos, que escreveu, epístolas, que trouxe, ensinamentos, profundos, o homem, que trouxe, revelações, extraordinárias, é o mesmo, sabe por que razão, Deus não precisa, trocar a matéria, prima, Ele aviva, a matéria, prima, Ele simplesmente, restaura, esta matéria, prima, eu não estou, pregando, para mornos, eu estou, pregando, para gente, nessa noite, que está dizendo, mornindão, na minha vida, não, eu quero, me posicionar, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nesta hora, Pai, que os Teus, filhos, apareçam, cada um, dentro, da sua, possibilidade, cada um, dentro, da sua, condição, apareça, Espírito Santo, Alguns, com toda a sua, simplicidade, aparecerão, e posicionarão, Senhor, onde estão, onde trabalham, onde estudam, eu declaro, minha alegria, pelo livramento, do Teu servo, Senhor, o Senhor, não o livrou, por acaso, o Senhor, não o trouxe, daquele país, para o Brasil, por acaso, que o Teu Filho, seja instrumento, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, declaramos, nesta noite, Deus, que um batalhão, de fiéis, se posicione, nesta cidade, se posicione, nas empresas, se posicione, em sua casa, em sua mesa, em sua família, se posicione, na faculdade, nos colégios, que a Tua Igreja, se posicione, como noiva, do Cordeiro, como servos, de Deus, que o mundo, nos conheça, que o mundo, saiba, que naquele ambiente, tem um crente, cheio, do Espírito Santo, que aquela rua, saiba, que lá, tem um homem, e uma mulher, fiel, que aquela empresa, saiba, que lá, tem um crente, que faz, aquela empresa, prosperar, que ali, saiba, que tem um homem, e uma mulher, que faz diferença, naquela família, e naquela casa, filhos, serão livres, pelo posicionamento, dos pais, filhos, serão restaurados, pelo posicionamento, das mães, e dos pais, que estão aqui, famílias, serão reconstruídas, pelo posicionamento, espiritual, Deus, eu declaro, em nome de Jesus, que esta palavra, profetizada, neste ambiente, possa mover, esses corações, para a glória, do nome, de nosso Senhor, Jesus Cristo, e só quem crê, diga amém, aleluia, abraça, e quem está do seu lado, diga para ele, é ano, de se posicionar, com Deus,